O primeiro a ser preso foi este, o Wagner Rodrigues. Ele estava na região de Campinas, com um celular no meio da rua. Quando viu a polícia, parece que ficou com um pouco de medo, e isso despertou a suspeita na equipe da Rotam, que parou e fez a abordagem e, conversando com ele, ele logo entregou. Aquele celular era furtado e, dali, eles foram em uma residência na mesma região, em Campinas, e encontraram todo este material aí, televisão, dinheiro, celulares e um outro homem, o Vitor, que seria o comparsa dele. Eles teriam furtado todo este material de uma casa no setor rodoviário durante o dia, aproveitando o momento em que muitas pessoas saíram de casa para voltar, sabiam que muitas casas ficariam sozinhas e aproveitaram este momento e conseguiram fazer o furto, mas foram presos e usaram este carro aqui. Nós vamos mostrar o veículo, porque se ele foi utilizado em outras práticas criminosas aqui na região, você pode fazer sua denúncia. Inclusive, o carro está apreendido aqui na Central de Flagrantes. E qualquer pessoa que teve material furtado ou roubado e está no meio da madrugada e não sabe para onde ir fazer uma ocorrência, é aqui, na Central de Flagrantes. Toda madrugada, infelizmente, são muitas ocorrências iguais a estas que são realizadas aqui neste lugar.